O pedal está aqui em Ouro Branco na segunda etapa da Copa Internacional Sandal E do meu lado aqui, Ricardo Pichad, ele vai falar um pouco aí Como é que foi a primeira etapa, que ele não foi muito bem Ele vai tentar se recuperar nessa segunda etapa Mesmo sabendo que as dificuldades são grandes Ele vai tentar buscar um bom resultado E aí Pichad, como é que vai ser? É, então, como você falou, na primeira etapa eu não fui muito feliz Eu tive um problema mecânico na bike Mas o objetivo desse ano era essa vaga olímpica Não tem como falar que é isso Todos os atletas elites estão com treinamento, planejamento focado para essas três objetivas Acho que é um sonho de qualquer atleta participar de uma olimpíada E o treinamento meu também estava sendo feito para essas três provas Na primeira prova eu tive aquele problema mecânico na bike O que dificultou muito as coisas Afinal, foi a primeira de três seletivas Aqui a segunda Matematicamente as coisas se perdaram bem difíceis Mas eu acho que o negócio agora é ter os pés no chão e erguer a cabeça E manter o foco para pelo menos tentar andar bem nessas outras duas seletivas que faltam E mostrar que a gente estava na briga, mostrar que a gente estava no páreo Claro, a gente sabe que tem outros atletas, vários atletas muito, muito bons Então é uma fase muito, atletas que estão numa fase muito, muito boa Que é o caso do Rubinho, Robson São dois atletas que estão andando muito bem E não pode se esquecer de atletas como o Vânio Que é muito experiente Já é um atleta olímpico, já participou de uma olimpíada O Avancini que está crescendo a cada ano O Góes que surpreendeu na primeira etapa Então são alguns exemplos, tem muito mais atletas Mas eu tento, vou tentar aqui Me redimir daquela prova que eu não fiz Que eu não fui muito bem na primeira seletiva Mas eu quero tentar andar bem aqui de novo Mas é um objetivo, tentar voltar, ficar entre os primeiros da ilícita Bom, é, da mesma forma que você teve um azar, digamos assim Outros atletas da própria elite podem também Forar pneu, cabrar um câmbio, acontecer alguma coisa, né? É difícil, mas pode acontecer também, né? O problema mecânico faz parte do jogo É como você falou Do mesmo jeito que aconteceu pra mim Pode acontecer pra todo mundo Pode acontecer pra todo mundo É difícil, é, mas pode acontecer E eu falei, chances matemáticas eu tenho É difícil, mas a esperança eu tive que ir embora, né? Exatamente, com certeza Quanto tenha a chance Temos que lutar até o final É isso aí Pô, você comentou do seu treinamento Que você tava focando essa coisa toda E como é que tá agora você com esses novos patrocinadores? Fala um pouco pra gente aí Então esse ano a gente tá com o novo patrocinador aí Que é a Sandal A equipe tá muito legal Tá uma estrutura bem joia, assim, bem legal E isso aí que tá me dando uma confiança E tá me dando tranquilidade pra trabalhar Porque depois, voltando à prova de Araxá Foi uma baquiada grande, né? Você ver o teu trabalho indo pra água abaixo Talvez um problema que não podia acontecer Mas a equipe tá muito legal E isso que tá me deixando bem feliz Eles tão me dando tranquilidade pra focar Pra me focar nos treinos E se concentrar na prova, né? E a equipe... O meu atleta tá com uma estrutura muito legal Tem atletas de nome na equipe Que é o Abraão O próprio Avancini Então a equipe tá bem legal E a gente tá crescendo, assim Então estamos com uma estrutura muito boa E eu tô muito feliz com essa nova equipe da Sandal E essa pista de Araxá É, no caso, de Ouro Branco Que ela seria igual à de Araxá O que que ela muda? Então, o que que os competidores podem esperar Dessa pista daqui, de Ouro Branco? Então, cada atleta tem suas características, né? Essa pista aqui é totalmente diferente do Ouro Branco O Ouro Branco era uma... Desculpa A pista de Araxá A pista de Araxá Era uma pista um pouco mais... Bem mais técnica E uma pista de mais velocidade Aqui não Aqui é uma pista muito travada Com pouca técnica Só que bem travada É uma característica aqui particular Particularmente pra mim Não é muito boa Eu não gosto desse tipo de pista travada Tem atletas que gostam, né? Mas é uma pista muito travada Só que ela tá bem seletiva É uma pista que vai selecionar quem tá treinando Quem tá andando bem Quem tá bem Também a pista vai selecionar bem isso, né? Então, particularmente eu não gosto da pista Mas temos que jogar tanto em campo seco quanto em campo molhado Ótimo Muito obrigado pela entrevista Valeu Não é, galera?